Para reforçar o diálogo e aumentar a parceria com as prefeituras em todo o país, representantes municipais se reuniram hoje com a presidenta Dilma Rousseff. O encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, durou quase uma hora e foi produtivo, segundo Paulo Zilkowski. De agora em diante, eu acredito que nós vamos ter efetivamente um trabalho mais coordenado para solucionar questões, inclusive, que a sociedade pede hoje. Se nós estivermos unidos, nós poderíamos produzir uma legislação melhor, compromisso melhor e evoluir melhor na solução dos problemas que estão pedindo. Temos que nos unir e trabalhar pelo Brasil. De acordo com a ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Ideli Salvat, que também participou da reunião, o governo quer estreitar relações num compromisso de parceria com os municípios. O objetivo é atender as necessidades da população brasileira. E as necessidades da população brasileira são, na sua grande maioria, atendidas através dos municípios, através das prefeituras. Foi uma reunião muito positiva nesse sentido, ou seja, um compromisso reafirmado, mais uma vez, de parceria e de busca de caminhos comuns entre o governo federal e as prefeituras. Obrigado. Obrigado. Obrigado.